Você que o pariu, você que o embale Me diz qual a parcela da culpa que te cabe Eu tento me conter, quando olho já falei Eu bem que avisei O plano é o seguinte Primeiro a gente tira o PT Em seguida a gente tira o PT Mais tarde a gente tira o PT Sem demora a gente tira o PT Então a gente tira o PT Aí a gente tira o PT Por fim a gente tira o PT Depois a gente vê Você que o pariu, você que o embale Me diz qual a parcela da culpa que te cabe Eu tento me conter, quando olho já falei Eu bem que avisei O plano é o seguinte Primeiro a gente tira o PT Em seguida a gente tira o PT Mais tarde a gente tira o PT Sem demora a gente tira o PT Então a gente tira o PT Aí a gente tira o PT Por fim a gente tira o PT Depois a gente vê Você que o pariu, você que o embale Me diz qual a parcela da culpa que te cabe Eu tento me conter, quando olho já falei Eu bem que avisei Eu te deixei Com licença Eu te deixei A CIDADE NO BRASIL